Depois dessa motivação ao uso do Linux, ao uso da interface de linha de comando, vamos ver o primeiro tópico que seria variáveis de ambiente. Environment é ambiente. E o que esse ambiente quer dizer é um contexto onde essas variáveis permitem que a partir do momento que a gente coloca valores nelas, a gente controle o comportamento dos programas que rodam nesse ambiente. Então, por exemplo, no Windows, que tem o cmd.exe, as variáveis de ambiente podem ser achadas se a gente dar o comando 7, por exemplo. Então aqui eu tenho várias variáveis de ambiente, que estão compondo, no caso, a especificação. Toda vez que eu entro num shell do Windows, são essas variáveis que qualquer programa pode observar o valor. Então, por exemplo, o nome do usuário, ele pode buscar qual é o diretório temporário, e outras informações. Então, seria aqui nessa variável de ambiente que a gente encontra a definição do prompt. Por isso é que eu quis distinguir, para que não se chame de prompt para a CLE, para a interface do shell. O programa aplicativo em si, CLE, é chamado às vezes de prompt, mas isso pode confundir. O prompt pode ser entendido como a string que é mostrada quando a CLE está esperando um comando. Então, aqui nesse exemplo aqui do DOS, eu extraí essa variável do ambiente prompt, aqui o valor dela, é esse $p, $g, que são caracteres especiais para informar ao interpretador de comando como é que ele tem que formatar essa variável de ambiente. Então, bora dar uma olhada aqui no valor que ela tem no momento. Então, esse é o valor dela, certo? Então, enquanto eu ficar verificando esse valor, tudo bem. Ela só está aqui me mostrando o valor, mas agora eu vou dizer que é igual e colocar algo diferente. Por exemplo, o $p. E aí, nota, o que estava acontecendo é que o outro $g é que fazia com que eu tivesse o sinal do maior. Então, agora sumiu o sinal do maior. Então, os comandos que eu dou agora, eles não têm mais um prompt que enxergue o sinal do maior. Se eu colocar de novo, setar a variável de ambiente prompt para $p e $g, aparece, então, não só o diretório em que eu me encontro, quanto o sinal de maior. Mas, notem, se eu setar sem o $p, então sumiu aquela informação do diretório em que eu me encontro. Agora, por exemplo, se eu estiver na pasta temp ou não estiver, isso aqui não é mais informado. E aí, todas essas configurações podem ser modificadas. Por exemplo, eu posso inverter, eu posso colocar alguma coisa. E aí eu tenho os prompts mais elaborados que eu quiser, porque justamente esse é o benefício da variável de ambiente. O interpretador de comandos vai olhar o valor dessa variável e vai dar uma execução dependente desse valor. Se eu agora sumir aqui desse prompt, todas essas mudanças não estão salvas, mas então elas seriam perdidas. Mas depois a gente fala mais disso. Outra variável de ambiente interessante, importante, é a path. Essa é basicamente uma variável que guarda uma lista de pastas que devem ser procuradas quando a gente olha por um arquivo executado. Ou seja, a gente está atrás de um arquivo executado e essa variável aqui me diz... Deixa eu só voltar ao original. Essa variável aqui me diz quais são os caminhos que eu devo procurar. Então, por exemplo, no meu aqui, computador, eu tenho que iniciar a procura por esse diretório. E aí quando eu tenho ponto e vírgula, aí eu tenho um segundo diretório. Então, essa lista basicamente é separada por ponto e vírgula. E a gente vai falar um pouco mais da importância do path no futuro. As variáveis do ambiente do Linux são similares. Às vezes algumas têm outro nome e outras vezes, como no caso da path, é o mesmo nome, o mesmo significado nos dois ambientes. E a gente vai ver mais dessas variáveis na sequência.